Eita menino, bom dia a todos vocês aí dessa plataforma, hoje é domingão, hoje é 14 ou é 15, sei lá, vamos para a roça, para o rancho velho oeste, molhar as plantas, olha o clima como está gostoso aqui, aqui é a rua 7, aqui é a casinha que eu moro, e... é daqui a mais ou menos, meia hora nós vamos para a roça, lá para o rancho velho oeste, vamos molhar as plantas, um abraço aí para vocês aí, dessa plataforma aí, negro do Gol Quadrado, compadre Tonho, dona Neves Oficial, Matuto Velote, o Eita Cumpadre, Índia Poetiza, vocês todos aí, um abraço, e vamos para a roça também, daqui a pouco, eu vou postar outro vídeo aí, no Rancho Velho Oeste, um abraço a todos, muito obrigado, por acompanhar e dar a força aí, nesse meu canal, valeu!